...nabela Serviço Conselho Policiamento Comunitário e KPK, posto administrativo Barrique, apoio máximo Polícia Nacional Timor-Lorosai. Comandante Pentele, município Manatuto, Superintendente João Costa, avalia Serviço Conselho Policiamento Comunitário e KPK, apoio Pentele-Sucu no Aldeia, relaciona o assunto segurança. ...nabela Serviço Conselho Policiamento Comunitário e KPK, ...nabela Serviço Conselho Policiamento Comunitário e KPK, ...nabela Serviço Conselho Policiamento Comunitário e KPK, ...pronto melhor ao serviço e rabazer. A gente tem um grupo de CPK, a gente tem uma informação que tem um grupo de PNTL, e a avaliação é a primeira, a gente tem uma classe que faz para a gente, e se não tiver problema, a gente sempre tem uma direita e a gente tem um grupo de idade. Enquanto o serviço com a estrutura do precemento do suco no posto de barriga, participa da avaliação e se manda tudo ao reino de Irabá Arcatali.